Vamos lá! Vamos tomar banho! Vai lá com ela tomar banho! Vai lá! Vamos, Boomer, tomar banho? Ah, que gatão! É! Hum, se vergonha! Vem aqui! Vem! Tão bonitinho! Hum! Vem! Vem! Vamos lá! Vem! Entra! Entra! Vem! Entra! Vem! Vem! Entra! Vamos, Boomer! Entra! Isso! Fecha a porta! Vem! Vem! Boomer! Boomer! Vamos tomar banho! Ae! Bonitinho! Vai! Ai! Que comportado esse nenê! Hum! Que lindo! Quem aqui vai tomar banho? Ai! Que grandão esse nenê! O picadinho dele! O picadinho dele! Mas eu achei muito lindo! Vou tomar um banho gostoso com a minha tia! Fala! Beijo galera! Beijo! Tchau!